Abra a sua porta Viva, 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 viva circulando, viva em movimento Agradecendo a audiência de vocês, meus amigos, internautas de todo esse planeta, Amazonas, Brasil Semana passada estivemos aí no município de Maraã Acompanhando a despesca, como é que a organização é feita através das comunidades Mostrando o potencial desse Amazonas E hoje a gente está aqui prestigiando um grande amigo, patrimônio do Viva Amazônia Meu amigo Zé Maria Muniz A gente vai fazer uma viagem agora ao Lago do Limão Mandar um abraço a essa equipe maravilhosa do Lago do Limão, os comunitários Claro, e vamos conversar com o nosso grande amigo, Zé Maria Muniz Três vezes prefeito desse município grandioso A qual ele teve semana passada aí visitando esse Lago do Limão, conversando com as pessoas E a gente vai matar a saudade Zé, seja bem-vindo ao Viva Amazônia, aqui circulando, falando um pouco sobre esse potencial turístico No Lago do Limão E outra coisa, realmente os amigos Bom dia, telespectadores Hoje foi, como diz a história É um momento muito bom para mim Porque eu vou falar do meu município E vou falar de uma das comunidades que eu amo de coração Amo todas, mas o Lago do Limão tem um sabor assim especial para mim Porque eu me refugiava lá Quando as coisas estavam muito apertadas lá na prefeitura Eu pegava o carro e ia lá para o Lago do Limão jogar um dominózinho Conversar com o pessoal E ali eu aliviava muito a minha atenção O Lago do Limão é uma comunidade onde eu me dediquei E fiz lá um posto médico, um ginado esportivo Iniciei uma grande escola Sempre estive junto com o pessoal da nossa igreja de São José Que é meu protetor também E fizemos o asfalto Fizemos as unidades sanitárias E algumas incursões com amigos que eram pastores de igreja A igreja de Vetista Na época que a direção era a mãe do Jânio Do Jânio, nosso vereador A igreja Assembleia de Deus também Tive uma participação E comprei o terreno do Valter O finado do Valter E dei para o pessoal Comprei aquele terreno onde fiz o ginado Dei o resto para o pessoal E comprei uma sobra de terreno da Nila Ali que havia já algumas pessoas E era aquela briguinha Acabei com a briga Comprando o terreno da Nila e dando para o pessoal Vamos chamar as matérias antigamente Chame as matérias Isso foi Vocês vão ver Agora como era Como era o meu andamento Aí dentro do Lago do Limão O Lago do Limão Representa, como já disse Foi uma das comunidades mais antigas do Iraduba Grandes produtores de verdura e frutas na época Onde os produtores vinham de Remo para Manaus De Remo Pelo Ariaú De Cio Rio Negro Vocês imaginam o sacrifício Hoje a gente deu uma melhorada Cheguei a dar um caminhão Dei um caminhão Eu particularmente A minha mulher Fazia parte da empresa Teloureiro Fazia não Faz parte da empresa Teloureiro E eles me deram um caminhão E eu dei Para a comunidade do Lago do Limão Naquele tempo Quem tomava conta dessa viatura Era o Atone Mesquita Que era um dos guerreiros Que nós tínhamos aí Entre outros Nós temos aí Um lastro de amizade forte Evidentemente pela minha idade E pelo tempo que a gente transitava no Lago do Limão Nós temos o Como amigos nossos Era o Etervaldo Era a esposa dele O pai do Do Rui Que era nosso vereador Rui Lima Ainda há poucos dias Estive com ele O Enel É um Filho do Etervaldo É um Cara que Meus amigos Sempre Teve junto Conosco Tinha o seu Flávio As meninas do seu Flávio As professoras A auxiliadora Anila O ex-vereador Seu Manuel Então Veja só Seu Arthur Todos Todos Eram Grandes amigos A Tajiba Que falta Fazer esse povo Eu quando entro no Lago do Limão Eu tenho uma recordação desse povo Como meus irmãos Como pessoas que eu queria muito bem E eles me queriam também E olhe Para dizer a verdade Alguns não eram meus eleitores Por exemplo A Tajiba Ele só foi ser meu eleitor Já na última eleição Que eu disputei Que ele era um cara muito ligado ao Maranhão Que tinha um grande Um grande relacionamento com a comunidade do Lago do Limão O Atajiba E outros também Mas eu nunca fiz diferença com isso O Oswaldo também Pai do Jânio Era uma pessoa muito ligada ao Maranhão Mas nunca deixou de ser meu amigo E eu tenho respeito por ele Pelas meninas Enfim O Lago do Limão Representa Muito para mim E agora Eu Sou pretexto de candidato Eu tenho Uma surpresa para vocês Deu uma Vocês vão ver Muita coisa que vai 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 estar passando aí Para vocês relembrarem A nossa passagem Aí Pelo Pelo Lago do Limão Abre a sua porta Deixe o meu saco centrar Abre a sua porta Deixe o meu saco centrar Abre a sua porta Deixe o meu saco centrar Abre a sua porta Deixe o meu saco centrar Seu Robertinho Conta Aqui para a gente Como era antes aqui A estrada Realmente ela era precária aqui Tinha muito buraco E os ônibus aqui Gastavam a faixa de 30 a 40 minutos Da boca da estrada Para chegar ali na vila Hoje melhorou muito Dona Maria Como a senhora vê a administração Do prefeito José Maria Para mim Em modo geral Foi o melhor prefeito Que assumiu aqui No Lago do Limão Porque os outros Vêm só contar mentira E prometer Mundos e fundos E nada faz E ele sempre Realizou esse terreno aqui Foi ele que deu Para os moradores daqui Nessa outra Nesse outro mandato dele Ele já deu aquele outro Para ali Está servindo para todos Se todos fossem Pensar bem Todos votavam nele Porque é quem Beneficiou aqui O lugar para eles Mas não sei se vão A senhora é moradora Antiga aqui Sou moradora antiga Depois de Formar essa vila aqui Foi a terceira casa Foi a minha Ali ainda Como o senhor vê A administração Do prefeito José Maria Munez Olha Eu acho No meu ver Ele é um Um dos melhores Administradores Da atualidade Porque Vem correspondendo Com O que deve Correspondendo com Os trabalhos E eu acho que Dessa Próxima gestão Dos que eu vejo Ele é um Dos favoritos Em termos de Administração De fazer Alguma coisa As coisas que ele já fez Outros prefeitos Não fizeram ainda E ele pode Já fez E pode fazer muito mais Amazônia 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 e você O encontro é aqui Viva Amazônia Oferecimento Caram Empreendimentos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Viva a Amazônia, viva! É muita saudade, né, meus amigos? É muita saudade, realmente. Como que a gente volta ao passado, como recordar e viver. A gente via realmente como que, com poucos recursos, se fazia grandes acontecimentos. A água chegou, nós tínhamos aí o nosso querido celular antigo, que era o orelhão da telemarketing, se o Zé realmente conseguiu. É muita luta, né? E eu vejo, sabe, o que é que a luta continua. Sr. Raimundo, fala um pouquinho pra gente aqui do Lago do Limão. A gente tá vendo que o senhor tá construindo aqui uma igreja, né, que é da Assembleia de Deus. Enfim, fala um pouco pra gente também sobre a administração do prefeito José Maria Muniz. Bom, querido, é um prazer muito grande recebê-lo aqui, né? Nós estamos aqui com dois anos, chegamos aqui no Limão, pela Convenção Estadual da Assembleia de Deus, no Amazonas. E esses dois anos que estamos aqui, pouco tempo, mas queremos dizer, desde o dia que nós conhecemos o prefeito, nos recebeu muito bem e, inclusive, tem uma marca dele aqui, que eu não posso negar. Como pastor, como evangélico, como responsável por esta obra aqui, ele nos ajudou a comprar esse terreno aqui, dando uma ajuda, uma oferta muito boa. E nós estamos aqui, incumbidos nessa luta pra ver o desenvolvimento, desempenho desse trabalho aqui na Vila do Limão. O Lago do Limão melhorou muito, foi a questão da água. A água, hoje, nós podemos observar que tem água em todas as torneiras. Nós temos hoje 302 residências dotadas de uma infraestrutura com água, com energia 24 horas. E melhorou muito o Lago do Limão. Por exemplo, hoje nós temos ônibus quatro vezes, indo pra Manaus e vice-versa. Uma outra questão que foi colocada aqui, que foi uma solicitação, foi promessa de campanha, foi o posto médico. O posto médico, nós estamos colocando agora, através do governo federal, um posto que vai atender o Lago do Limão e essa circunviziança. Nós temos aqui, na circunviziança, nós temos o Janauari, nós temos o Ariaú, nós temos a Serra Baixa, nós temos o Ariaú, que eu considero a denominação Ariaú Balsa, a ponte. Nós temos a comunidade do Laguinho também, que é uma comunidade que faz parte do nosso dia a dia, que também se serve aqui da estrutura daqui. E sem falar na educação. Educação, hoje, nós estamos fazendo um trabalho muito bom, através da professora Regina, que assumiu a escola. E também a professora Lígia, que prestou um grande serviço aqui na comunidade do Lago do Limão. E foi promovida, e graças a Deus tivemos a felicidade de acertar com o trabalho da Regina, que está dando certo. Uma outra questão aqui no Lago do Limão, é a questão que hoje a gente tem voltado muito, é para a questão do esporte. O Zé Maria tem prestigiado a comunidade em todos os sentidos, até no esporte. Nós estamos desempenhando o torneio Munizão, que para nós foi um privilégio o Lago do Limão ser sede. O Lago do Limão é sede hoje desse evento que está sendo colocado à disposição de todo o município. Eu queria também falar e enfatizar a questão do trabalho do Rio Negro, a qual também eu estendo a minha representatividade até lá. O Rio Negro tem sido uma região que, a partir deste governo, nós passamos a realmente colocar condições para aquele povo. O Rio Negro, todas as comunidades do Rio Negro, sem exceção de nenhuma, hoje nós temos uma infraestrutura básica que era a maior dificuldade de lá, por exemplo, água. Nós adotamos todas as comunidades do Rio Negro com poço artesiano. Viva a Amazônia! Viva! Seu Zé, o senhor esteve agora, semana passada lá, e conseguiu rever os amigos. Eu sei que queremos aqui mandar nossas condolências, as pessoas que perderam seus entes queridos com esse Covid, mas tem muita gente boa ainda aí, resistindo e lutando bravamente por dias melhores. Seu Zé, fala para a gente aí essa visita ao Lago do Limão. Bom, quero parabenizar o pessoal aí da comunidade, presidente da comunidade, e as pessoas que se interessaram decisivamente com essa iniciativa de fazer essa feirinha aí, que foi um negócio sensacional. Eu me senti tão bem que parecia que estava na minha casa. Comida boa, atendimento bom, produtos novos, tudo bacana. Comprei um Tucumã de primeiríssima qualidade. É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que primar por vender os produtos aí da região. Maracujá do Mato, essas coisas todas, tudo tem comprador. Engar, o que vocês colocarem na feira, fiquem na certeza de que terá comprador. Eu vou ajudar vocês. Eu vou estar junto nessa feira, porque achei o negócio sensacional. Eu sou o homem só de falar as coisas que me tocam o coração e verdadeiras. Eu saí daí animadíssimo e vou dar a mão a vocês. Nós vamos dar as mãos. Eu vou percorrer aqui as rádios, jornal, televisão, o que eu puder, e fazer propaganda para que todo mundo de Manaus vá conhecer essa feirinha do Lago do Limão. Eu vou me esforçar para isso aí. Eu queria dizer também que eu vou pedir às redes sociais, todas, para espalhar essa notícia. E está chegando aí uma eleição e eu sou pretenso candidato. E tenho uma surpresa grande para o Lago do Limão. É criar no Lago do Limão, vamos dizer, uma atividade turística. Mas uma atividade turística que realmente tem apoio da Prefeitura. Nós temos aí muita gente que tem as embarcaçõezinhas. Nós temos aí o nosso porto, o nosso flutuante. Podemos receber pessoas para, tanto para fotografar, como para dar uma pescadinha, botar um currículo, pegar ali um tucunaré. Nós vamos incentivar o turismo no Lago do Limão, que com essa feira, que já é um apoio. Eu pedi o pessoal para botar uma barraquinha de comida na feira, que seria importante. Uma caldeirada, uma galinhazinha caipira, um jaraquizinho frito. Essas coisas daí, vocês engordem a galinha, separam, limpa direitinho. Que é para, no dia que for matar, ser um animal que realmente já tenha gosto. Porque ela está preparada para o abate. Então, veja só. O que eu queria de vocês, o que eu queria de vocês, é que zelem por essa iniciativa. Que ela vai longe. Acredito no que eu estou dizendo. O Lago do Limão vai ser um ponto turístico, dentro de cinco, seis meses, visitado por centenas, até milhares de pessoas por semana. Repare o que é que eu estou falando. Eu tenho visto em outros lugares acontecer isso. E poucos lugares têm a beleza e o atrativo que o Lago do Limão tem. É, inclusive, tem uma pousada sendo construída aí, que falam maravilhas dela. Nós temos que pegar dados dessa pousada também, para poder a gente divulgar. Uma pessoa que queira passar uma noite lá, nós vamos ter que preparar alguma recepção, assim, com festa, festiva, para a pessoa dançar um pouco, bater um papo, apreciar o luar, as estrelas. E depois dormir, no outro dia se acordar, tomar um café naquela feira, fazer um passeiozinho de barco. Está entendendo? Tudo isso nós vamos conversar com o pessoal, para a gente implantar, para a gente fazer, com carinho. que é a força de qualquer negócio. Meus queridos amigos do Lago do Limão, vamos para a frente. Vamos junto. Eu estou colocando meu nome à disposição. Eu estou com 80 anos de idade, quase 80 anos. Mas com uma disposição e com uma obrigação de dar o troco a todos vocês, de tudo aquilo que vocês já fizeram por mim em outras eleições. E nessa, nós vamos fazer, completar o ciclo, ajeitando o Iraduba, humanizando o Iraduba, cuidando do seu filho, cuidando da sua esposa, cuidando do rapaz que está dentro da casa, da criança, do velhinho, tudo terá a minha atenção de uma forma que eu nunca fiz na minha vida. Porque, com certeza absoluta, será o último mandato e eu quero deixar uma lembrança latente dentro do coração do povo do Iraduba, que tanto já me apoiou. De forma que, vamos dar as mãos, vamos juntos. Eu não quero um voto comprado de ninguém. Eu não quero um voto comprado de ninguém. Isso é uma falta de respeito, uma falta de vergonha, uma falta de estilo, uma falta de liderança. O camarada que compra um voto é porque ele não tem como chegar na porta da sua casa e passar uma ideia, passar uma... Veja só, eu chego no Lago do Limão e vejo tudo que a gente fez. Não sei nada de novo. Não aconteceu nada de novo. Porra, isso é uma vergonha. Uma comunidade linda como essa, uma comunidade futurística como é o Lago do Limão. Mas, aguardem, está perto. Nós vamos cuidar de vocês. Um beijo, um abraço e estamos juntos. Estou com a reunião marcada com o pessoal da feira aí. Estou aguardando eles me dizerem o dia, que é para a gente interagir. Para a gente começar a criar um programa de amizade. Não é um programa de administração, é um programa de amizade de coração. É isso aí. Um beijo e um abraço. Bom, meus amigos, sabe as palavras. E a gente circulando, tá? Nós vamos agora agradecer o dito de vocês, direção Teca Rosa, essa família maravilhosa aí, realmente, do nosso querido Iranduba. E em breve estaremos também pelo Janauari, Paricatuba, Serra Baixa, mostrando realmente a diversidade e conversando com as pessoas que são amigos, de coração do meu querido amigo Zé Maria Muniz, que é uma lenda. Ele é um cara realmente super, super parceiro, amigo e tem um coração bom. Se já conhecem ele, já não adianta a gente ficar discutindo aqui, porque vocês já sabem como o seu Zé trabalha, ele age realmente. Ele age quando diz sim, sim. Também quando diz não, não. Então, é a vida assim mesmo. Gente querida, Viva Amazônia, circulando. Isso aí a gente vai, semana que vem estaremos aí por outras comunidades do nosso querido Iranduba. Terra fértil, grande abraço a todos. Viva Amazônia, viva!